Música Salve Frei Galvão! Todo dia é dia de santo. Hoje nós comemoramos a natividade de Nossa Senhora. 8 de setembro é a festa litúrgica do nascimento de Nossa Senhora. Esta festa tem a sua origem no século V, como festa da Basílica de Santana em Jerusalém. Posteriormente, o nascimento da bem-aventurada Virgem Maria começou a ser celebrada também em Roma e pelas igrejas bizantinas. Foi incluída no calendário tridentino em 8 de setembro e permanece até hoje nesta data. No século IV e posteriormente no século XV, surgiu uma crença de que Maria também teria sido concebida por uma Virgem, pelo poder do Espírito Santo. Esta crença foi condenada como um erro pela Igreja Católica em 1677. A Igreja ensina que Maria foi miraculosamente preservada do pecado original, em vista de sua maternidade divina. Mas foi concebida por seus pais de maneira natural. Esta concepção, livre do pecado original, é chamada de Imaculada Conceição. De acordo com a tradição, Maria nasceu de pais já idosos e estéreis, chamados Joaquim e Ana. Como resposta às suas preces, A paciência e a resignação com que sofriam a esterilidade, levaram-lhe ao prêmio de ter por filha aquela que havia de ser a mãe de Jesus. São João da Maceno afirma que o nascimento de uma mãe estéreo já era um sinal de bênção especial de Deus sobre Maria. O santo casal residia em Jerusalém, ao lado da piscina de Betesda. Onde hoje se ergue a Basílica de Santana. E aí nasceu-lhes uma filha, que recebeu o nome de Maria, que em hebraico significa Senhora da Luz. Maria foi oferecida ao Templo de Jerusalém aos três anos, tendo lá permanecido até mais ou menos seus doze anos de idade. Oração Ó Maria Santíssima, Senhora do céu e da terra, Rainha dos anjos, nós, humildemente prostrados, veneramos e nos alegramos nesta solene comemoração do vosso nascimento. Anunciada pelos profetas, esperada pelos patriarcas e desejada de todas as gentes, foste concebida sem o pecado original e destinada a ser a mãe do Filho de Deus. Do mais íntimo de nossos corações, suplicamos-vos a vós que sois um Sacrário vivo do Espírito Santo, que vos digneis viver espiritualmente em nossas almas, para que, cativados por vossa amabilidade e doçura, vivamos sempre unidos a vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. E o amor de Cristo nos uniu.